Ah, é um pequeno problema. Ok. Esse um pode... Morara. Não te preocupes. O que é que tu queres ver a vocês? Ok. Eu pus o normal. Não, não. Não, não. É o que eu creio. Boa. Começa bem. Agora atrás? Está ainda melhor. Rudy. Fusca-se. Deu ao menos vão as cartas mais todas. Slanix. Qual? Nica. Fusca-se. 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 Ok... Fusca-se. 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 Agora vem esses cartas. Estas cartas estão mal baralhados. Não estou a nada disso que eu estou fazendo a mão baralhar Por que? Realmente, nigga? Pensar, ok? Não dá muito pensar quantas disfarres Quem é que disse que não tinha cartas? Ah, com um cartão! Não! Não! Paga a portada que me fizesse, senhor! Não! Ganha no cuzinho! Não se mede isso, não se deixe! Lama no cu! Também não se deixe! Moço, escolhe uma cor! Vou pensar! Não daste muita atenção! Nice! Levaste-te com ele! Bolas! O bote é batateiro! Eu não digo! Querem ver como ser devotados para um bote? Não! Não me dá hipótese! O bote está ligado! O bote vai ganhar! Verde, verde, verde! Eu ajudo! E agora ele está em verde! Eu ajudo! Eu ajudo! Eu já estou falando! Eu já estou falando! Não é mal! Não é mal! Não é mal! O que é isso? Não, não é? Não, você vai fazer isso? A BANGIT A BANGIT A BANGIT A BANGIT A BANGIT BANGIT A BANGIT A BANGIT A BANGIT A BANGIT F*** OFF Oh não Ei O BOSSE GANHOU Parabéns Hahahaha O Xeche é uma desgraça Para nossa família Para nossa família O Xeche é uma desgraça Um Para a família Parabéns Os Intexposir Surge Antes de